Nesse vídeo eu vou trazer para você uma ideia de canal Dark, que eu sei que tem muita gente que tem vontade de fazer esse tipo de canal, mas não sabe como fazer da maneira certa para monetizar. E eu vou mostrar isso aqui nesse vídeo. Assista até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe. O tipo de canal se chama canal de resumos de filmes. Você vai resumir a história de um determinado filme. Esse canal aqui, Filmes Revisados, ele tem apenas 12 vídeos e tem mais de 2 mil inscritos. Aqui você pode ver, vou colocar aqui em vídeos, as capas são bem apelativas, como você pode ver aqui. Isso aqui é para chamar a atenção, para que as pessoas cliquem no vídeo com mais facilidade. Você não precisa fazer essas capas aqui não. No próprio filme, que você vai usar para fazer o resumo, você pode pegar uma cena e colocar como capa. Então vai ser um trabalho a menos que você vai ter. Em vez de você fazer a thumbnail, você vai usar uma própria cena do filme, que você vai fazer o resumo. Outro canal que eu encontrei se chama Eu Te Conto Filmes. Esse canal já é um canal bem maior, ele tem 147 mil inscritos e 171 vídeos. Na mesma pegada, olha, bem apelativo, certo? Daqui a um dia atrás já teve mais de 5 mil visualizações. Vídeos com 13 mil, com 49 mil visualizações. Pega muitas visualizações, um nicho de filmes, certo? Então é um nicho bem interessante para fazer canais da Ark. Eu vou abrir um vídeo aqui só para mostrar a você como é que eles fazem aqui mais ou menos. Para você ter uma ideia de como você faz. Pronto, olha. Aqui ele pegou realmente uma cena do filme, que ele está fazendo resumo. Aqui ele pegou uma cena do filme. Nesse vídeo ele está usando sua própria voz. Mas você pode fazer usando uma voz artificial, uma voz sintética. Que eu vou mostrar aqui para você. E vou mostrar como você utilizar aqui uma voz profissional. Que vai ficar um vídeo muito bom se você utilizar essa voz. Vou te ensinar aqui um passo a passo, certo? É um vídeo simples de fazer, na verdade não é complicado. Eu vou mostrar aqui para você. É bem simples de fazer. Esse canal aqui, para você ter uma ideia. Esse canal que eu mostrei aqui é Eu Te Conto Filmes. Para você ter uma ideia de ganhos aqui. Ele ganha de R$ 491 a R$ 7.900. Ele teve mais de 1 milhão de visualizações. Quase 2 milhões de visualizações. E só crescendo. Está em 125% de crescimento as visualizações mensais desse canal. Vamos imaginar que ele ganha 1 dólar por cada mil visualizações. E ele vai estar ganhando 2 mil dólares. Eu já não vou colocar nenhum desses valores aqui. Vamos imaginar aqui um valor bem por baixo. 2 mil dólares. É o mesmo que R$ 9.460. Então, esse canal aqui, no mínimo, ele está ganhando R$ 9.460 por mês fazendo resumos de filme. Para você é um valor interessante ou não? Para mim é um valor muito interessante. Você pode ter mais de um canal e ganhar bem mais do que isso aqui. Você vai começar com um e depois vai criando outros canais, certo? Eu vou mostrar para você agora como que você vai fazer esse tipo de filme. Vou mostrar para você agora um passo a passo. Primeira coisa que a gente precisa de um roteiro, né? A primeira coisa que a gente precisa de um roteiro. E hoje, a gente utiliza muito o chat GPT para fazer esses roteiros de filmes, certo? Então, de filmes ou qualquer tipo de roteiro para canais darks no YouTube. E aqui eu vim no chat GPT e pedi para ele, crie uma história emocionante sobre o filme Eu Sou Uma Lenda. É um filme antigo, não é um filme novo. Eu aconselho que no começo você utilize referências de filmes mais antigos. Porque filmes novos, o chat GPT não vai conseguir fazer o resumo, certo? Não vai conseguir fazer para esses filmes mais novos. Eu sugiro que você possa utilizar também o BARD, que é a inteligência artificial do Google, certo? Se você quiser fazer um resumo para filmes mais novos. Eu tenho vídeos aqui ensinando como usar o BARD para fazer script para vídeos do YouTube. Você pode utilizar ele, que com ele não vai ter problemas. Mas se você for utilizar o chat GPT, você tem que pegar aqueles filmes mais antigos. Você pode também pegar um resumo de um filme da internet e pedir para o chat GPT reescrever aquele resumo, como criar outro resumo com base no resumo que você vai utilizar aqui no chat GPT. Essa é outra opção também que você pode fazer, certo? E aqui ele fez um resumo bem legal, olha. O que ele fez? Ele era uma vez em um mundo pós-apocalípto, onde uma terrível pandemia havia transformado a maioria dos humanos em criaturas ferozes e sedentas de sangue. Em meio a essa devastação, um homem solitário chamado Robert, interpretado por Will Smith, lutava pela sobrevivência em Nova York. Então, assim, aqui faz um resumo bem legal, olha, bem interessante. Aí daqui o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar esse texto, a gente vai copiar esse texto, esse resumo que ele fez. E a gente vai precisar de um site que transforme esse texto em áudio, certo? Eu usei o Eleven Labs para transformar esse texto em áudio. Eu usei o Eleven Labs porque ele tem um limite aqui de caracteres para você usar a versão grátis dele, certo? Mas o diferencial dele é que ele vai trabalhar aqui com a qualidade de áudio muito próxima ao ser humano. Eu gerei aqui já o áudio para gerar, você coloca o texto e você vem aqui, olha, em gerar, certo? E aqui você escolhe, olha, você escolhe, tem várias vozes aqui, você vai clicando e ouvindo aqui as vozes. E você escolhe uma aqui que vai ficar melhor para você aí, certo? Vou colocar um pouquinho da voz aqui para você ouvir, olha. Era uma vez em um mundo pós-apocalíptico onde uma terrível pandemia havia transformado a maioria da humanidade em criaturas ferozes e sedentas de sangue. E essa voz, ela tem tudo a ver com o conteúdo que a gente está criando aqui. Quando a gente fala de filmes, essa voz se encaixa muito bem. Você pode procurar aqui a que você achar melhor, como eu acabei de mostrar para você. Mas eu gostei muito dessa voz aqui. É uma voz que se assemelha muito com a voz humana, certo? Depois tem a opção aqui de baixar, olha, eu baixei. E agora a gente vai precisar de um editor para criar o nosso vídeo, né? E o editor que eu utilizo aqui, que eu recomendo para você, é o CapCut, certo? Eu coloquei aqui cenas do filme que eu encontrei no próprio YouTube. Você vai lá no YouTube e você vai digitar por cenas de tal filme. Aí você coloca o nome do filme e você vai baixar aqui, certo? O próprio, o vídeo. Você vai baixar o vídeo e colocar aqui no editor. É só subir aqui para o editor, certo? Eu não vou mostrar lá como baixar porque é fácil de fazer isso. Uma vantagem de baixar o filme, as cenas do filme lá do YouTube, é porque se ela está lá no YouTube, se o canal não foi deletado, se o YouTube não recusou as cenas lá, é porque o YouTube achou aceitável o conteúdo que foi colocado lá. Então, você pode reutilizar esse conteúdo sem nenhum problema, certo? Então, o lugar melhor para você fazer isso é o próprio YouTube mesmo. Aí você baixa as cenas do filme. Aqui eu baixei, olha, uma cena do filme. Está aqui, olha, olha que legal a cena do filme. Eu sou a lenda. E aqui, eu coloquei o áudio, né? O áudio. E aqui embaixo, olha, eu coloquei uma música de fundo que eu peguei na biblioteca de áudio do YouTube. Para encontrar essas músicas aqui, olha, eu vou mostrar para você como é que você faz. Você vem aqui no YouTube, onde tem aqui a sua logo, você clica e você vem aqui em YouTube Studio. E aqui você vai ser direcionado para essa página. E aqui você vem aqui, olha, biblioteca de áudio. Eu vou mostrar para você como você consegue músicas que estejam bem relacionadas com esse tipo de conteúdo. Você vem aqui nesses três pontinhos aqui, olha, aí você vai aqui em gênero e você vai escolher trilha sonora de cinema. Clica e aplica. Volta os três pontinhos, você vem aqui em atribuição não necessária. Depois você volta os três pontinhos novamente. Você vem aqui em clima. Aí você coloca sombrio. Você vem aqui e aplica. Olha aí que legal. Tem tudo a ver com a cena do nosso filme, né? Eu vou clicar aqui em uma música. Pensei. Olha essa daqui, olha. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Pronto. São músicas assim que você vai utilizar. Daí, se você gostou da música, você vem aqui, olha, fazer download. Foi o que eu fiz. Fiz o download da música. Depois, vim aqui para o CapCut. Coloquei a música aqui e coloquei aqui, olha, certo? Aí aqui, a primeira camada é da cena do filme, das cenas do filme. A segunda camada aqui é do áudio, da narração que a gente fez no Eleven Labs. E a terceira camada é da música de fundo que vai ficar rolando durante a gravação, durante o filme, durante o resumo do filme, certo? Eu vou deixar passando aqui um pouquinho. Era uma vez, em um mundo pós-apocalíptico, onde uma terrível pandemia havia transformado a maioria. Outra coisa que você vai fazer aqui no CapCut, você vem aqui em legendas e a gente vai legendas aqui, olha, legendas automáticas e vem aqui em criar legendas. Ele vai criar legendas automáticas aqui para esse vídeo. Fica mais interessante que você coloque legendas automáticas nesse tipo de conteúdo, certo? Pronto, a agenda do vídeo foi gerada e agora a gente vai só configurar essa agenda, rapidinho para fazer isso aqui. Eu vou aumentar aqui, olha, nesse local, aumentar um pouco, fica melhor para ver a agenda. Aqui está aqui a agenda, olha, a gente vai aqui em fontes, a gente vai mudar essa fonte, eu vou deixar essa daqui, olha, você coloca o que você quiser, certo? Fica a seu critério aí. E aqui eu vou em tamanho da fonte, vou aumentar um pouco, olha, você deixa do tamanho também que você achar melhor, eu vou deixar assim e aqui você escolhe o estilo também, estilo pré-definido, eu vou deixar isso aqui, olha, esse estilo aqui vai colocar bordas pretas nas legendas brancas e aqui se você clicar nesse, a legenda vai ficar amarela, aí também fica a seu critério, certo? Fica a seu critério aí. Pronto, as legendas aqui já estão prontas e vou deixar rolar mais uma vez aqui para mostrar para você, olha. Era uma vez, em um mundo pós-apocalíptico, onde uma terrível pandemia havia transformado a maioria da humanidade em criaturas ferozes e sedentas de sangue. Em meio a essa devastação, um homem solitário chamado Rock. E aqui também, olha, aqui entre um clipe e outro aqui, eu coloquei uma transição, vim aqui em transições, olha, coloquei, é só clicar e arrastar, coloquei a transição aqui em cada, em cada parte do vídeo, certo? Uma coisa que você pode fazer também, se você encontrar aqui, encontrar no YouTube um vídeo já completo, né? Um vídeo, por exemplo, de 10 minutos, 15 minutos, você vem, para diferenciar, você vem aqui, olha, por exemplo, nessa parte aqui, né? Eu clico aqui e venho aqui em dividir, olha, clico aqui em dividir e venho aqui, arrasto e coloco uma transição. Então, isso é para diferenciar, não ficar um vídeo comum, do mesmo jeito que você pegou no YouTube, o YouTube vai entender que você fez um trabalho de edição nesse vídeo, que você modificou, colocou agendas, que você colocou a voz, né? A narração, que você colocou uma música de fundo e para o YouTube vai ser um vídeo novo, certo? E esse vídeo aqui, com certeza, ele vai ser aí aprovado na monetização, se você fizer da maneira que eu estou mostrando aqui a você, certo? Se você fizer assim, os próprios canais que eu mostrei são canais monetizados, eles fazem desse jeito e estão monetizados até hoje, certo? Existe um risco? Você pode me perguntar, existe um risco de ter algum problema com o YouTube, com a questão de direitos autorais, essas coisas? Existe esse risco, sim. Tudo que a gente faz no YouTube, existe um risco. Se a gente colocar um, sei lá, 15 segundos a ver de uma música que ela não tem, que ela tenha direitos autorais, existe um risco do YouTube bloquear seu vídeo e várias coisas podem acontecer. Só que no YouTube, com relação a esse tipo de conteúdo aqui, o problema maior são com áudios. O áudio, as vozes, por exemplo, você tem que tirar as vozes daqui do áudio que tiver no vídeo, não pode aparecer a voz dos personagens. Se tiver uma música de fundo também, você tem que tirar e colocar a sua própria música sem direitos autorais, como eu mostrei aqui. Outra dica também que eu vou deixar para você, na hora que você for fazer esse vídeo aqui, olha, você, na descrição e no título do vídeo, você não coloca o nome dos atores na descrição e nem no título. Você não cita o nome do filme e é bom também que não coloque o nome dos atores do filme na descrição e no título. Aqui pode aparecer, não tem problema, aqui na narração, mas lá na descrição do título e você não coloca, e não coloca também o nome do filme. É uma dica também que eu deixo aí para você, para que você não tenha nenhum problema. É um nicho que tem muitas visualizações e que dá para ganhar uma boa grana com canais dark no YouTube. Espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma e que você crie seu canal e que eu tenho certeza que vai ser sucesso e ele vai ser monetizado. Vá ver o mesmo. Até a próxima. Até a próxima.